Obrigado. 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 Então, você ora vai para que ter todo o programa. Aqui nós vamos para que o programa eu possa pensar no sistema de direção, então você pode pensar no sistema de direção. Aqui fala que o programa é ungrup data, então o programa é um grupo data. Assim, As é isso, como se πender um grupo data para ter qualquer período dehedor no por causa branca nós estamos aquiüzando Всем Developer individual então. Aquí é um exemplo de cada exemplo. As esta é o їх добрado quantidadeesten como 分dz tutoria. Mas estamos fazendo um equipamento de todos nós. Então, so é esse o grupo dehedor Ok? Então, a group data... Aqui você tem a table. Aqui você tem a class, a frequency. Ok? Então, a class, a frequency. Aqui você tem que... Arithmetic mean b. Vamos ver. Aqui você tem que... x bar é igual a f1 x1 plus f2 x2 plus upto fn xn divided by f1 plus f2 plus upto fn equals to summation of fi xi by capital N capital N dara goza chai fn frequency gulho jogs wala. Fi xi é summation o que é? O que é 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 que é. albeit isso em que éIRE co voltu DOH então, alguns como observam temos que 15 minutos aqui... 14 Mod... vou assistirare aqui. eu mandei o padir子 aqui... estarei os separados que estão... este o padrinho de novo aqui, vamos... o mesmo eu mandei post Moreira... eu não posso darou a foto aqui depois... Entra o que você faz, então você consegue fazer o que ele faz o que ele fosse feito. Entra? Como você diz, você pode ter pronto como um grupo de dados para a group data. Para que se você pode ter de um grupo, eles estão em um determinado ou no termo, os que você tem, então você pode ter de um grupo de dados aqui. Porque aqui você pode ter de um grupo de dados aqui, E aí tem um grupo de data. Frequência e distribuição. Frequência e distribuição. Então, agora. Agora. Agora já vamos fazer um grupo de data. Ok. Então, vamos fazer um grupo de data. Aqui.